Olá, nós vamos iniciar nossa disciplina de programação visual. Me chamo Nathson, tenho formação em administração, licenciatura em ciência da computação, tenho pós-graduação na área de tecnologia e também na área de gestão. E aí nós vamos trabalhar essa disciplina, assim como as diversas disciplinas que existem nos cursos técnicos, em especial esse curso do técnico de informática, que é a área de programação visual, que nós vamos conhecer um pouco do que é a programação visual em si, dentro do universo da tecnologia da informação. O objetivo é apresentar diversas formas de comunicação visual, utilizando ferramentas digitais na produção de conteúdos por meio de recursos de design. E aí, por que falar em comunicação visual e ferramentas digitais? É porque nos dias atuais, ou no mundo contemporâneo, a forma de se criar é por meio de ferramentas digitais. Há muitos anos atrás, o processo de criação era muito artesanal, era feito por meio de lápis, papel, fotografia, e com o passar do tempo, aconteceu a evolução, como de tudo acontece, do carro, da TV, entre outros dispositivos, smartphone, entre outros. Assim é também a área de mídia. Houve uma transformação muito grande e que nós, como técnico de informática, precisamos estar caminhando e evoluindo de acordo com os processos que ocorrem de forma muito rápida. Então, vamos lá. Nós vamos começar inicialmente com os estudos introdutórios da linguagem visual, nossa primeira aula. E aí eu começo primeiro com o que é imagética? O que é isso? O que é que isso tem que estar ligado diretamente à nossa vida? Aí eu vou trazer um pouco para vocês. A imagem digital é uma forma de linguagem em constante ascensão. Por que falar em constante ascensão? Porque as coisas se transformam o tempo inteiro, modificam o tempo inteiro. E o que é que acontece? Vocês precisam também avançar. Então, aqui a ascensão é um processo de evolução constante, que vem delineando o modo de pensar e as construções do universo das representações mentais dos seres vivos. Ou seja, a imagem digital vem mudando a concepção de vida, a forma de pensar, a forma de agir de nós seres humanos. Então, isso quer dizer que as imagens têm uma importância tão grande na apresentação que aquilo que nós enxergamos por meio da nossa visão, podemos tirar algum tipo de conclusão muito mais rápido do que aquilo que ouvimos. Então, por isso que a imagem tem um papel fundamental dentro da área do marketing. Então, às vezes as pessoas compram só pela apresentação. É a mesma coisa de você ir para fazer uma entrevista e simplesmente ir com as vestimentas adequadas para aquele momento. Então, a imagem tem esse papel. E aí, com o processo chamado de ascensão, que eu falei lá no slide anterior, a gente tem ouvido muito falar em memes. Tudo viraliza na internet, tudo vira motivo de piada, entre outros. Isso é a cultura digital que está evoluindo. Daqui a um dia, não vai ser mais meme, vai ser qualquer outro tipo de formas de imagem. Mas que é a transformação da cultura, da imagensica, que vai mudando algumas percepções. Às vezes tem alguns memes chatos, temos os cativantes, os instigantes. A função é essa, é fazer a transformação. E aí, trago para vocês o que é linguagem visual. A todo instante, o ser humano se depara com informações imagéticas, como apresentadas em cartazes e anúncios, por histórias em quadrinhos, por ilustrações de revistas, imagens nas páginas de internet, na televisão, no cinema, nas embalagens, nos objetos eletrônicos de consumo e comunicação. Ou seja, a realidade compõe de imagens e objetos. Então, nós vivemos cercados de imagens, odeados de imagens. Se nós vamos no supermercado comprar um determinado produto, tem uma imagem para apresentar aquele produto. Se eu vou comprar um carro, tem a imagem de um veículo, um folder ou um cartaz do veículo. Se tem uma festa, tem um outdoor apresentando a banda e as características da festa. Então, nós vivemos num mundo cercado de imagens. E a partir dessas imagens, a depender do objetivo final da imagem, é que nós vamos tirar algum tipo de conclusão. E nessa linguagem visual, nós temos aqui as linguagens chamadas abstratas. Eu só trouxe três, mas existem outros padrões. sinalização de trânsito e sinalização de ambiente. Eu trouxe essas, é porque essas estão no dia a dia. A sinalização de ambiente é aquela que as empresas utilizam para indicar onde é que está o setor financeiro, onde é que está o setor de recursos humanos, onde está o setor de controle de estoque. Essa é a sinalização de ambiente. A sinalização de trânsito é aquela que nos permite tirar algum tipo de conclusão quando nós estamos trafegando em vias. Se aquele local pode parar, se aquele lugar é para trafegar carro em mão única ou em mão dupla, se eu posso ultrapassar em determinado ponto. Então, é uma forma de sinalização e é uma forma de linguagem visual. E as chamadas imagens abstratas, que são aquelas imagens onde os artistas, por meio de percepções filosóficas, eles constroem algum tipo de imagem e a partir daí eles fazem algum tipo de definição daquela imagem para referendar aquela imagem que eles produziram. Aí eu trago para vocês o conceito de linguagem visual. A linguagem visual, assim como a linguagem verbal e escrita, faz parte do nosso cotidiano e é uma das formas de preservar o conhecimento e a memória e serve como meio de expressão. Ela transmite ideias e sensações através da organização espacial de símbolos reconhecíveis dentro da cultura. E sua mensagem é aprendida diretamente pela percepção visual. Então, a linguagem visual serve como também memória, memória afetiva. É aquilo que eu guardo, por alguma forma, aquilo que eu vi. Ele também traz as questões de sensações. Sensações através da organização espacial de símbolos. Então, tudo isso está ligado diretamente ao conceito da linguagem visual. Qual a finalidade da linguagem visual? Através da linguagem visual, é possível criar composições visuais. Nas artes visuais, criamos uma pintura, uma escultura, um desenho, uma fotografia, composições visuais. Ou seja, organizamos elementos visuais que estruturam essa linguagem dentro de um espaço e suporte determinado. Aí, o que é que vem dizer? A finalidade é transmitir para você. Então, hoje, as pessoas têm os smartphones. No passado, nós utilizaremos máquinas fotográficas. Mas hoje, nós utilizamos smartphone para criar imagem. E a partir daí, fazer as modificações necessárias. As esculturas, os desenhos, tudo está no campo da linguagem visual. E aí, eu trouxe aqui para vocês três imagens de marcas famosas. A da Coca-Cola, a da Apple e da Nike. Essas, né, é uma forma de comunicação visual. É através dela que as pessoas, que as marcas se tornam fortes. Então, isso é bastante importante. Aí, eu paro por aqui. E aí, na próxima, no segmento da primeira aula, a gente vai trabalhar sobre os elementos visuais. Até mais!